Oi, pessoal! Como vocês estão hoje? Tudo bem? Alguma pronúncia, ou não conseguirem falar alguma palavra, ou se falar um pouquinho errado. Uma porque, assim como o nosso português, o nosso inglês, ele também tem variação linguística. Não sei se vocês sabem o que é isso, se vocês já aprenderam. Variação linguística é assim, no Brasil, aqui em Santa Catarina, a gente fala assim, por exemplo, aqui a gente fala porta. Onde eu nasci, que é lá no Oeste Santa Catarina, eles falam assim, porta, porteira, porteira, portão, portão. Então, tem variação de lugar para lugar. Não é porque a palavra vocês estão falando errado, ou de repente porque dá uma puxadinha. Lá nos Estados Unidos também é assim. Cada lugar tem uma entonação diferente. É só a forma de falar que eles falam um pouco diferente, ok? Então, não se preocupem de falar corretamente tudo certinho. That's alright. Deixa eu falar outra coisa. Ok, let's see, então. Guys, nessa unidade, eu quero que vocês peguem o book de inglês de vocês e abram, open your books on the page 34, 34, na página 34 e a 35, na 35. A gente vai falar sobre os months. Months. Months são os meses. Essa imagem que eu vou mostrar para vocês, ela vai aparecer no book de vocês, na página 34 e na página 35, ok? Aqui ela vai aparecer um pouco espelhada, mas vocês vão conseguir saber, tá bom? Ó, é essa página aqui. It's February. It's February. Ok? Do you see? Vocês estão vendo? Ok. Guys, a gente vai aprender sobre os months nessa nossa unidade, ok? Aqui, eu tenho um calendar. Calendar. Todo mundo sabe o que é um calendar, ok? Ok. Calendar. Então, vamos passar para o primeiro mês, para o month of the year, para o primeiro mês do ano. Vocês devem saber qual que é em português, que é este month aqui. January. 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 Repeat with me. January. January. Pessoal, o teacher vai passar um link para vocês conseguirem ouvir melhor a pronúncia, ok? Vocês vão poder testar e treinar a pronúncia lá, ok? Mas, lembrando, não fiquem preocupados tanto com a pronunciation, tá bom? Que cada lugar tem uma forma diferente de falar. Esse daqui é o February. February. Ok? Next. Este é o March. March. Este é o mês que nós estamos agora. April. 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 Este é o próximo mês. Next month. May. 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 Next month, please. June. June. Junho. Este daqui é o July. July. Julho. Ok? Este daqui é o August. 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 Ok? September. 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 Pessoal, as imagens, elas estão saindo espelhadas no vídeo do teacher, ok? Mas vocês têm ela nas páginas... 36. Na página 36, você tem todas elas certinho, tá? Então, quando vocês estiverem vendo esse vídeo, abram o book na página 34 e fiquem olhando. 34, 35 e 36, ok? October. Depois do October, vem o November. 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 Alright? E o último ano? Month. Month. Mês. No caso, o último ano, não. Sorry. O último mês. Month. Month. The last month of the year is December. December. Alright? Guys, visto isso, eu quero que vocês pulem, passem para a página. Na página 34 e 35, é um texto de compreensão de texto, ok? Vocês podem ler em casa para treinar o inglês de vocês. It's February. Na 36, é só um calendar. Calendar. Na 36, tem meses que estão faltando. Então, eu quero que vocês procurem esses meses. Pode ser na internet. Na página 36. Na internet mesmo, vocês vão completar esses meses que estão faltando, ok? Na página 38 e 39, vai ser a atividade de vocês. Let's see. Na página 38, é essa página aqui. Guys, lembrando que vai aparecer espelhado para vocês. Essa página aqui. Ok? 38. Na 38, tem os months. Mas os months, eles estão todos embaralhados. Eu quero que vocês desembaralhem eles, conforme eles forem o nomezinho certinho. Cada um ligado no seu nomezinho. Na página 39, tem o número 2 e o número 3 para vocês fazerem. O número 2, vocês vão fazer uma pesquisa em casa. Na casa de vocês mesmo. Ali está falando assim, ó. My man birthday. Qual que é o aniversário da minha mãe? My man birthday. O mês do aniversário dela. Vocês podem colocar o dia e o mês, ok? My father birthday. Qual que é o father de vocês, o birthday? Birthday, normalmente, é o nosso aniversário. Então, é o dia e o mês, ok? E daí tem da sister, tem do brother, tem do friend. Você escolhe, tá bom? A number 3, ela diz assim, ó. Met, ligue. Cada celebração com seu month. Por exemplo. For example. December. Tem quatro desenhos do lado. Qual é a comemoração que a gente faz em December? Em October. October. Qual que é a comemoração que a gente faz? Tem quatro desenhos também. April. April. Era o mês que a gente estava agora. Que comemoração que a gente teve agora? É alguma coisa ligada com chocolate. Ressurreição. Essas coisas assim. Comemorações assim. May. May é o next month, ok? Daí vocês vão ligar. Guys. Por hora, seria essa atividade de vocês. Amanhã o Titia vai mandar mais atividade pra vocês, ok? Então, seria isso. Thank you. See you tomorrow. Bye, bye.